Olá, meus amigos, estamos recebendo aqui do Palácio Paraguas a visita do prefeito Maurão, do vereador, desculpa, Renato, que está aqui com ele, acompanhando o nosso prefeito, nosso líder lá no Congresso Nacional, deputado Neri Geller, deputado Neri, nosso grande parceiro da Assembleia Legislativa. Nós combinamos aqui com o Maurão que o governo do Estado de Mato Grosso vai ajudar, junto com a prefeitura, junto com o consórcio ali, a montar 10 UTIs no hospital ali, que servem de referência regional. Essas UTIs, o governo vai entregar alguns equipamentos que nós temos, que nós compramos, e vamos completar lá, junto com a prefeitura e junto com o consórcio, 10 UTIs para atender o coronavírus nessa região. E, além disso, hoje também nós vamos entregar aqui, simbolicamente, 4 viaturas para a segurança pública, para o comando regional aí nessa região. Nós estamos trabalhando e vamos, em parceria, procurar cada vez mais melhorar o serviço público aqui no Estado de Mato Grosso. Não é isso, Maurão? É isso. Agradecer a você, pelo nosso governo, pelo que você tem feito pelo nosso Estado, mas principalmente nesse momento tão importante aí de atender os municípios. Lá são 11 municípios e realmente vem de um encontro uma necessidade muito grande para aquela região, dessas UTIs que o senhor está contemplando a toda aquela região. Agradecer também por essas viaturas que nós vamos ser contempladas lá, através do comando lá da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Politec, para que também atenda toda aquela região. Então, mais uma vez, muito obrigado aí a esse trabalho. Obrigado ao nosso deputado Není, que tem trabalhado muito pelo nosso município. Ao Neri também, que sempre tem trabalhado e lutado para que as coisas aconteçam. Agradecer ao Renato, e se eu não, agradeço a todos os vereadores que também têm feito uma ação lá junto conosco. Obrigado mesmo. É isso aí. Valeu. Um abraço. Obrigado.